Eu estou com mais de 500 processos, apesar de pura unanimidade o TCU ter aprovado as minhas contas semana passada Sem acusação daquilo que acontecia no passado em Brasília Por que isso? É gente que quer o poder pelo poder, que está muito mais do lado de lado do que do lado de cá Olha a potencialidade que nós temos, agora só podemos fazer isso aí com a harmonia nossa A União é realmente buscar, criar essa grande base de classe de 5.700 do município do Brasil Que nos fortaleça para 26, e dizer que 26, a composição do TSE será outra O presidente será o Cássio Nunes, o vice será o André, por coincidência eu indiquei os dois Vamos ter uma eleição tranquila, como disse há pouco ali, nós não podemos enfrentar eleições com suspeitas Não pode haver isso, a alma da democracia, a misura, a transparência que nós sempre defendemos E não estou provocando ninguém aqui, mas não é justo O partido entra com uma petição do TSE e sai de lá com uma muda de 22 milhões de reais Não tem cabimento isso, não tem lógica isso E como não se consegue entender que um presidente reúne com embaixadores Que é uma política privativa dele, como é de vocês discutir, por exemplo, salário Vocês, chefes de executivo municipais E receber uma condenação por isso Se bem que eu já paguei, eu recebi uma multa pessoal de 20 mil reais por causa disso Vocês julgaram de novo? Não estou tentando aqui me justificar A cabeça de cada um lá é que decida Não vamos apavorar com o resultado que vier Obviamente a gente não quer perder os direitos políticos A gente quer continuar vivo Colaborando com o seu país, com todos vocês é que querem E eu costumo dizer, Valdemar, a gente que passou dos 60 A gente, com todo respeito a vocês, tem um pouco mais de experiência A gente sabe que daqui a pouco a gente vai abandonar a política E vamos ali nos preparar Se Deus quiser, é para a vida eterna No futuro, a gente vai mostrar Vai ser mostrado o que aconteceu em 2018 Eu considero que viveu no momento uma vacina Um momento, como o pessoal cristão sempre diz Você tem que sofrer para entender que você é mortal Que você não é tão poderoso assim Agora, não é fácil É uma vida de ex-presidente Recebendo a visita da PF em casa Procurando cartão de vacina Tem cabimento Mas eles sabiam que Podiam procurar qualquer outra coisa Agora, quem determinou? Quem fez isso? Em troca de quê? É uma vida de ex-presidente